E aí pessoal, seja bem-vindo ao canal e finalmente chegou o momento, a minha ISO finalmente, ela tá pra download, vocês podem simplesmente baixar essa ISO, mas antes disso eu quero dar um recado pro Marlon, que tipo, Marlon, se você estiver vendo esse vídeo e vai baixar essa ISO e vai gravar pro teu canal, se possível tenta me convidar, tipo, não tô te obrigando a nada não, tipo, mas tipo, seria muito legal da sua parte, sabe, se você me gosta de aparecer lá, então, dado o recado, vamos começar esse vídeo pessoal. Então, essa ISO aqui, ela tem a premissa que eu quis fazer uma ISO de Dragon Ball GT, e poucas pessoas fazem uma ISO do GT que seja realmente GT, porque a maioria elas pegam, sei lá, GT contra o Super, e daí o GT tem o que? O GT tem uns dois Super Saiyan 4, tem uns vilãozinhos aleatórios que, sei lá, mas essa ISO aqui é full focada em GT, quer dizer, ela começou sendo, mas depois eu estraguei tudo, vocês vão entender. O Goku, ele vai ter um, dois, três, Osaru Dourado e o Super Saiyan 4, o Super Saiyan 4 full power, que eu aqui substituí pelo Kaioken, mas depois eu vou botar full power, vocês vão jogar beta com o Kaioken, mas depois vai virar full power. O Vegeta, ele vai ter as chamas que ele tem no GT mesmo, até o Osaru Dourado, que eu fiz questão de não esquecer. O Gohan, eu fiz as formas normais, mas eu botei o Místico de Brinde, porque já tá no jogo, não vão desperdiçar a forma. O Tranks, ele vai ter o Super Saiyan e as fusões, o Gohan tem a mesma coisa, só que o Super Saiyan, apão, não tem nada, porque o GT é uma merda de desenvolver personagem. O Ubi vai ter isso aqui, o Ubi, ele vai ter um adicional, porque eu coloquei ele podendo se transformar de dois modos. Ou ele vai se transformar, ou no caso ele vai se fundir com o Majin Buu Gordo, virando uma Jube, assim, melhorado, podemos dizer assim. Então, vai ser duas fusões que vocês podem escolher e optar, Piccolo Padrão, Kuririn GT, Yantia, Tenshi Han, Kau, 18GT, e o Majin Buu Gordo mesmo, que tem no GT. Místico de Brinde, muito obrigado a Matheus Nerd por ter feito essa sugestão minha, que ele pegou a cabeça do Místico de Brinde, do Heroes, e botou no que tem aqui, então ficou muito bom, muito obrigado. A Vidéo, ela vai ter grande também, a Vidéo do GT, eu acho meio esquisita. A Bra, que bitou Shin, porque não tem o Shin normal no GT. Místico de Brinde, Mestre Kame, rolezeiro, Iradiobe, Lev Vick, vocês viram outro vídeo, vocês sabem que o visual dele é uma merda, sendo bem sincero. Aí, Goku Jr., Super Sajin, o Utasajin, vocês já conhecem, o Gil, que é a pior coisa que já fizeram, aí vai entrar o Trunks do Dragon Ball Super, que eu coloquei aqui, legal. Goten que se repete, Godita se repete, o Goku de 100 anos depois do especial do Goku Jr., General Ryudo, todas as três formas, Dr. Myu, é o Rudo, duas formas, mas o Baby, que vai ter a forma adulta aqui, ele é um dos personagens que não vai estar na ISO, porque ele tá com um slot aqui pronto. Só que ao mesmo tempo, ele não tá na ISO, porque eu não encontrei um mosto decente dele, mas vai ter, não se preocupem, essa ISO vai ter muita atualização ainda. O Baby tá padrão. O 17, tem o Hellfighter de 17, o 17 do GT, no caso, eles vão se fundir. O 17, no caso. Aí, aqui a gente tem todos os dragões do GT, duas estrelas, três estrelas, quatro estrelas na primeira forma e na segunda. A gente tem os cinco estrelas que se transformam nessa coisa grotesca. A gente tem a de seis, que vira essa aqui também, que é uma merda. E tem o Natural Xenon, que também vira essa forma aqui, eu acho melhor que a primeira, tudo bem. Aí tem esse cara aqui, que é o Mutt, que eu não lembro de quem ele é, mas sugeriram ele, como ele é do GT, ele entra no quesito dessa ISO. E o Super Khan, o Sigma, que, cara, vamos falar a verdade, é um puta robôzão aleatório, mas, cara, joga com esse bicho, cara, joga com esse bicho. Esse bicho é um bom bicho, cara, ele é bom, cara, eu não tô usando, ele é bom. Aí, aqui a gente vai entrar na linha dos vilões antigos, que eu botei aqui, só que aqui eu coloquei o Golden Frieza pra atualizar. E aqui, vocês veem como eu perdi a cabeça. Porque a partir daqui, eu coloquei conteúdo de Dragon Ball Super numa ISO do GT. O que vocês sabem, o GT tem pouca coisa, o GT tem 160 episódios, e, tipo, ele não desenvolve bastante, sabe, ele não tem muita coisa. Coloquei o Copo Vegeta porque ele é criativo, não bota muito. Aí o Goku, ele vai ter o Super Saiyan God, Blue, Instinto Superior, Incompleto, Incompleto, esqueci o nome do Instinto Superior Incompleto, eles botaram o nome agora oficial. O Vegeta vai ter God, Blue Evolution, aí o Vegeta vai ter os padrão que ele tem no Super. O Build vai estar aqui, o Goku Black, ele vai ser criança mesmo, porque é baseado no... Mas eu botei essa forma aqui só pra ele poder se fundir com o Zamasu, e daí virar o Zamasu fundido e virar o Ficada de 4. Eu quis botar esse diferencial. Vai estar todo mundo aqui, Caulifla, todas as formas, Akele, Akephla, Akephla aqui de boa, Kiabit Percedin. Não coloquei Frost porque, sei lá, Frost. Ribriani, agora é a parte que vocês me matam, porque eu coloquei a Ribriani gigante. Tem que ter jogado com a Ribriani, cara, pelo amor de Deus. Tem ela no Xenoverse 2, ela é criativa pra caralho, pô. É melhor que ter um... 3 Goku's com o mesmo moveset. A Rose, Kakunsa, a Mirasa, Katopézla, também conhecido como o Sérgio, porque aqui tem coragem. O Jacó, né, porque... Bíblia, né? O Ganos, que é aquele cara que enfrentou o Mestre Kami. O Jiren, que vai ter o Full Power. O Topo, que vai ter o modo Deus. O Dispo, que não vai ter nada. O Bergama, que saiu um mod novo dele, que é muito bonito, cara. É sério, cara. Exportaram do Rio, eu acho que foi muito foda. O Broly vai ter a Fura, o Super Sajin e o Lendário. Vai ter o Pargas, vai ter o Moro, que é o vilão da saga atual do mangá. Vai ter o Merus, que também participa da saga do mangá. Vai ter o 73, que também é da saga do mangá. O Grande Kaoxing, que também participa da saga do mangá. O Godita, do filme, que vai ter o Super Sajin 1, 4 e Blue. Beleza? Aí aqui vai ter o Bardock, no caso do Dragon Ball Super Broly. O Revedita, a Gine e o Freeza na primeira forma. Entende? Eu quis colocar eles aqui porque... Na verdade eu não sei porquê, eu só coloquei. E daí finalmente acabou. Então acho que a gente pode fechar com uma gameplayzinha. Então vamos fazer um 2 contra 2 aqui pra ver no que que dá. Aí lembrando pra vocês também, que ao mesmo tempo que eu fiz essa ISO, eu tô trabalhando numa ISO especial do Dragon Ball Heroes. Só que no caso, eu vi o pessoal dando umas sugestões. Ele falou, coloca o pessoal do Super. Eu falei, gente, é uma ISO do Heroes. Uma ISO do Heroes, eu vou focar o máximo possível em fazer pessoas do Heroes. Porque o Heroes, qual a vantagem do Heroes? Muito personagem. E qual a desvantagem do GT? Pouco personagem. Então você vê que as duas ISOs, elas ficam oscilando. E esse é um problema que eu vejo na... Em comparação das duas. Porque enquanto a ISO do GT, ela tem espaço faltando e eu tenho que colocar o pessoal do Super, porque é o que eu tenho que colocar. Porque não vou colocar do Z, né? Não faz sentido eu ficar forçando o pessoal do Z, mas do GT. É bom que eu invento essa história do Dragon Ball GT super e fica bem legal. Eu sei que algumas pessoas pedem esses vídeos, mas... Eu desanimei um pouco, pessoal. Eu não tenho escolha. Deixa eu usar o modo Fúria aqui, porque... Porque eu gosto, mas é verdade. Eu gosto desse modo. Lembrando que eu dei uma editada também, porque antigamente ele era muito magrinho. Agora eu botei ele bombadão, porque eu acho mais legal. Sendo bem sincero contigo, eu acho bem mais legal o bombadão. Botaram muito magrinho. O Broly não é feito pra ser magrinho. Tudo bem o Super Sadie 1, apesar que nesse Broly não eles botaram... Botaram meio exagerado o Super Sadie dele, mas tudo bem. Não tem problema. É um bom Super Sadie, eu gosto. Mas a questão é que... Esse aqui eu fiz questão de botar bombado, porque... Eu comparei com o filme. No filme é bem bombado. Eu botei do Lest. Do Lest, gente, é bombado. E tipo, só tem esses dois lugares pra eu comparar. Eu falei, eu vou editar esse mod e ele vai ficar bombado. E daí foi isso. Ficou bombado e ponto sinal. Se pá, eu não vou ter nem que escolher o segundo, cara. Vai tá muito fácil pro Broly. Mentira. Eu era capaz de eu morrer ainda. Ih, rapaz. Eu botei o Canhão Sigma, cara. Ah, fodeu. O Canhão Sigma é o cara mais apelão de todo mundo. Cara, o meu sonho era passar um dia sem a minha facecam dar pau, cara. Na hora do meu uma facecam, né? Porque, como eu sei, se a gente tá em quarentena, eu não posso sair de casa. Ou seja, não tem como eu comprar uma facecam. Apesar que se eu fosse comprar uma facecam, eu não ia comprar uma cara, não. Porque eu nem sei se eu devo investir em mostrar o rosto pra vocês, já entende? Então, sei lá, não sei se vale a pena. Eu compraria uma baratinha, mas só por ter mesmo. Porque isso aqui que eu tô usando, eu tô usando uma... Pra vocês verem a gambiarra. Eu peguei um aplicativo que ele espelha a tela do celular do computador. Eu tô usando isso, cara. É a mesma mequetragem que eu faço pra fazer vídeo do... Do Ledges pra cá. Apesar que eu não faço o Matempon, então tá de boa. Tem Full Power? Tem Full Power. A gente finaliza com a transformação. Lembrando que outra coisa que eu fiz aqui também, é que todas as transformações, elas não gastam energia. Então você pode se transformar pra qualquer coisa que você quiser. E vai ser de boa-sa. Eu fiz isso porque, quando você trabalha com mod, você fica editando muito pessoal e você tem que testar a transformação. Aí você tem que ficar esperando a energia subir pra você poder se transformar. Isso é muito chato. Ou seja, todas as fusões, transformações e tudo que você pode esperar, ele vai tá com zero barrinha pra você se transformar o quanto você quiser. Pra alguns vai ser sem graça? Vai. Mas pra mim eu acho muito legal e pra mim eu prefiro assim mesmo. Então acho que tudo bem, né? Porque eu tô fazendo a ISO. Então foi muito bom ter todos vocês aqui. Vocês podem baixar a ISO já. Vocês estão com passe livre. Eu não vou ser igual aqueles caras filhos da puta que fica botando mil partes e sei lá, trocentas coisas. Vocês vão ter a ISO aí num link bonitinho com apenas uma parte no Google Drive. Então, muito obrigado por tudo pessoal. A gente se vê no próximo vídeo, no próximo mod. E valeu gente. Espero que vocês possam dar mais críticas legais pra minha ISO. Valeu gente. E fui. Tchau. 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 Tchau.